E já está quase tudo pronto para a Espora Satuba começar. Já são 59 edições e a expectativa para os negócios é muito grande. Afinal, o setor animal chega neste ano com muitas novidades. É uma corrida contra o tempo. Coloca uma peça aqui, muda um detalhe dali. Nada pode passar despercebido aos olhos de quem está trabalhando muito para que tudo fique pronto. É uma corrida contra o tempo. A Espora Satuba está chegando. Quase tudo pronto, uma correria danada, mas estamos aqui. Vai ser uma bela feira e com um detalhe. Nós temos quase 50% a mais de expositores este ano. Neste ano, a Espora Satuba também será mais sustentável. Quem vier ao evento vai poder levar para casa a experiência do cuidado com o meio ambiente. A integração, fazer a produção não afetando o meio ambiente. E para isso nós temos algumas amostras aqui. Que é a energia fotovoltaica. Nós vamos ter um estande aqui demonstrando o que é essa energia. É a captação da energia solar. A gente produz essa energia durante o dia e consome essa energia à noite. Outra novidade é a aquaponia. Que é a integração da criação do peixe juntamente com a hidroponia. Que é a criação das hortifruti grangeiras. Então, você produz o alface juntamente com a criação do peixe. E isso é sustentável. E não poderiam faltar aqueles que são os responsáveis pelas grandes oportunidades de negócios. Pelo menos mil animais, entre bois, cavalos e ovinos, devem passar pelo recinto nas duas semanas em que a expô vai ser realizada. E neste ano, tem muita novidade. Ricardo é de Guararapes e pela primeira vez vai expor raças de bois que há três anos não eram vistas por aqui. Nós vamos estar expondo o gado tabapuã, que é um gado, é um zebu genuinamente brasileiro. E é uma mistura de várias raças. No sangue do tabapuã, entra o guzerá, entra o nelore, entra o girleiteiro. Então, também vão estar o cíndio, o gado cíndio também, que está tendo um grande avanço nas regiões aqui, na nossa região e no Brasil como um todo, que é um gado afeganistão. E o brangos também, que é a mistura do zebu com o gado europeu. A expectativa é de a gente estar implementando a questão genética no rebanho brasileiro. Outra novidade é o torneio leiteiro, que deverá reunir participantes de quatro estados brasileiros. Trinta vacas de Irolando vão ser monitoradas 24 horas. A expor a Satuba começa nesta sexta-feira e vai até o dia 15 de julho. 25 artistas vão passar pelo palco, começando pela dupla Jorge e Matheus e pelos DJs Jetlag e Samara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.